Vini DJ tá com o contato dela no tel Vini DJ tá com o contato dela no tel Então ligar pra ela e chamar ela pro motel Então ligar pra ela e chamar ela Então tô pegando o telefone, desbloqueei a tela Vai no seu contato e procuro o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Que hoje eu tenho uma vontade de comer a xéreca dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Que hoje eu tenho uma vontade de comer a xéreca dela Vini DJ que tá tocando e mandou eu te avisar Que a porra da putaria acabou de começar Safadeza, sacanagem, ousadia é sucessante Safadeza, sacanagem, ousadia é sucessante Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Safadeza, sacanagem, ousadia é sucessante Safadeza, sacanagem, ousadia é sucessante Ô mulher, ô mulher, ô mulher, me separei, porra Vem xéreca, vem xéreca, que meu piro tá solteiro Vem xéreca, vem xéreca, vem, 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 vem Vem xéreca, vem xéreca, que meu piro tá solteiro Vem xéreca, vem xéreca, pode, pode vir sem medo Vem xéreca, vem xéreca, que meu piro tá solteiro Vem xéreca, vem xéreca, vem, 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 vem Vem xéreca, vem xéreca, que meu piro tá solteiro Não para de caô Quero só tua chota Senta devagar Pra não se machucar Por cima da piroca Ela engravidou E o filho não é só meu É que a gente ouve Até o Vinícius DJ já te comeu Vai, toma, toma, toma safadinha Muito bom, sou cara Essa você tá pretadinha Vai, toma, toma, toma safadinha Vai, sente minha piroca Entrando na bocetinha Vai, toma, 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 toma safadinha Vai, sente minha piroca Entrando na bocetinha Antes de botar a piroca Vou dar uma língua, 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 línguadinha Passar o cuspidão Pra deixar ela molhadinha Vai, toma, toma, toma safadinha Vai, sente minha piroca Entrando na bocetinha Vai, toma, toma, toma safadinha Vai, sente minha piroca Entrando na bocetinha Vai Vai, toma, 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 toma safadinha Vai, toma, toma safadinha Vai, toma, toma safadinha